Fala pessoal, eu sou o professor Alexandre Teixeira e estou gravando esse vídeo para alertar vocês que esse mês agora de setembro de 2020 foram publicados alguns acordos que basicamente tratam de decisões tomadas sobre a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101. Então, o STF tinha iniciado há dois anos atrás o julgamento de várias ações pertinentes a dispositivos da lei de responsabilidade fiscal e agora, em setembro de 2020, eles resolveram publicar algumas decisões, alguns acordos. Então, foram publicados acordos referentes à ABI 2238 e a DI 2324. Então, gente, eu só quero passar para vocês um resumo dos dispositivos que foram considerados inconstitucionais ou que tiveram interpretação conforme. Então, vamos lá para a gente fazer uma visualização para vocês atualizarem o material e, consequentemente, só estudar aquilo que está em vigor. Então, esse vídeo é para você pegar o teu material sobre lei de responsabilidade fiscal e fazer uma atualização, perfeito? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. O artigo 9º, que está aí na tela para ajudar a fixação, ele fala especificamente da questão que tem que ser promovida a limitação de empenho caso o ente ou poder identifique risco de não cumprimento das metas fiscais. Então, esse dispositivo, esse artigo 9º, ele faz essa regulamentação, só que o parágrafo 3º, tá, gente? Que eu vou botar aí na tela para vocês. O parágrafo 3º do artigo 9º, está em vermelhinho, falava assim, ó. No caso dos poderes legislativos, judiciários e o Ministério Público não promoverem a limitação de empenho no prazo estabelecido no CAPT, porque eles têm 30 dias, né? Vamos supor que um determinado poder verifica que ele tem risco de não cumprir as metas fiscais. Então, esse poder, ele tem que limitar por conta própria as despesas. E aí, ele tem um prazo de 30 dias. Só que, esse dispositivo, ele fala que no caso dos poderes, tanto legislativo quanto judiciário e Ministério Público, não promover a limitação de empenho, o Poder Executivo poderia, sim, ele diretamente fazer essa limitação de repasses financeiros para esses poderes e órgãos que têm autonomia orçamentária e financeira. Então, tinha essa regrinha prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, o STF, primeiramente, por até alguns membros, sugestão de alguns membros, teria uma interpretação conforme. Porém, a decisão final foi pela inconstitucionalidade, desculpa, do dispositivo. Então, eles entenderam que esse dispositivo, ele acabava sendo contrário ao princípio da separação dos poderes, da autonomia dos poderes. Então, ele foi considerado inconstitucional. Então, marca lá, tá, gente, na sua Lei de Responsabilidade Fiscal, que o parágrafo 3º do artigo 9º, ele foi considerado inconstitucional. Perfeito? Então, vamos lá para um outro dispositivo que também faz parte dessas decisões tomadas pelo STF em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o artigo 12 é um artigo que estabelece regras para a previsão da receita, né? E nesse dispositivo, o parágrafo 2º do artigo 12 falava que o montante previsto para as receitas está em vermelhinho para facilitar as receitas de operações de crédito e não poderá ser superior às despesas de capital constantes no projeto de lei orçamentária. Então, na verdade, é um dispositivo que trata da famosa regra de ouro, né? A regra de ouro é uma regra que faz com que o ente não possa pegar dinheiro emprestado num valor superior do que ele tem como despesa de capital. Então, se ele tem despesa de capital, 100, o máximo que ele pode pegar emprestado é 100. Porém, tá, gente, tem uma exceção que está na Constituição Federal, porque a regra de ouro também está na Constituição Federal. E a Constituição Federal fala que tem uma exceção que não foi prevista nesse parágrafo 2º do artigo 12. Então, por isso que foi questionada a constitucionalidade desse dispositivo. Porém, tá, gente, o STF resolveu, de alguma forma, promover uma interpretação conforme para adequar esse dispositivo ao que está na Constituição Federal, que está aí no texto, só para vocês fazerem a leitura, e está ciente, né? Interpretação conforme ao dispositivo para o fim de explicar que a proibição não abrange as operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, o Poder Legislativo, por maioria absoluta, ele pode estabelecer exceções à regra de ouro. Inclusive, ano passado, no orçamento de 2019, na União, foi necessário quebrar essa regra de ouro e autorizar despesas com receitas com operações de crédito no valor superior à despesa de capital para fechar as contas do governo federal. Então, o dispositivo, ele tem essa interpretação conforme agora, conforme essas decisões recentes aí do STF, perfeito? Vamos lá para outro dispositivo que foi alterado, né, gente? Fazendo essa revisão é o artigo 23, tá? O famoso artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece um prazo para que o ente possa se reenquadrar caso ele estoure o limite com despesa de pessoal. Inclusive, o artigo 23, ele estabelece lá, ele faz uma correlação com a Constituição Federal quais são as medidas que têm que ser tomadas pelo ente para reduzir despesa de pessoal. Então, é a regra da Constituição Federal mandar, primeiramente, embora os servidores com carga em comissão, até 20% tem que ser, pelo menos, redução de pelo menos 20% dos cargos em comissão, dos valores, né? Depois mandar os servidores não estáveis, depois os servidores estáveis para adequar a despesa. Só que o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo também poderia, de acordo com esses dispositivos, poderia haver também a redução de vencimentos. Então, esses dispositivos, eles possibilitavam a redução dos vencimentos dos servidores nesses casos. Porém, né, de acordo com o julgamento, foi um julgamento complicado, né, a decisão apertada, o STF entendeu que eles não atendem a Constituição Federal, eles esbarram no princípio, né, da limitação, da questão dos vencimentos, da irredutibilidade dos vencimentos. Então, os dois dispositivos, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, foram considerados inconstitucionais. Cuidado, tá, gente? O 23 caput, ele continua, que foi considerado inconstitucional, foi o parágrafo primeiro e considerado inconstitucional também o parágrafo segundo, perfeito? Então, mais um dispositivo aí, mais uma informação para você atualizar a sua lei de responsabilidade fiscal. Bom, o outro que também, né, já estava um bom tempo suspenso e agora foi considerado inconstitucional, foi o caput do artigo 56, só o caput, tá, gente? Então, o artigo 56 da LRF era aquele que falava assim, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes legislativos, do judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio separadamente do respectivo Tribunal de Contas. Então, no início, né, esse dispositivo, né, ele falava que ele, na prática, né, o presidente, né, o chefe do executivo, o governador, o prefeito, quando tivesse que encaminhar suas contas para julgamento, né, que tem o parecer do Tribunal e o julgamento pelo Congresso Nacional, teria que ter junto nas mesmas contas, as contas também do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do próprio Tribunal de Contas. E isso foi considerado inconstitucional por quê? Porque o Tribunal, ele julga as contas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, né, e as suas próprias, e não emitir parecer. Então, no caso específico, havia aí realmente um conflito com a Constituição Federal. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, só julga as contas do chefe do Poder Executivo. Então, não poderiam ser incluídas as contas dos demais poderes nas contas do chefe do Poder Executivo, até porque as demais contas são julgadas pelo Tribunal de Contas e não o Tribunal de Contas emitiria um parecer conforme tinha sido tratado, né, como foi tratado no artigo 56, perfeito? Então, só o caput do artigo 56, que foi considerado inconstitucional. E o artigo 57 também, gente, o caput, que ele falava assim, Também foi considerado inconstitucional, porque se fosse especificado que esse parecer prévio era sobre as contas do chefe do Poder Executivo, tudo bem, o artigo poderia, o dispositivo poderia ser até considerado constitucional. Porém, como isso não é falado, o STF também entendeu que ali havia um conflito com a Constituição Federal, porque o Tribunal de Contas, ele julga todas as contas, né, só não julga as contas do chefe do Poder Executivo. Portanto, esse dispositivo não poderia ser aplicado, né, de forma global, não especificando que era contas do chefe do Poder Executivo, tá? Então, ele também foi considerado inconstitucional. Então, gente, cuidado, né, acabei de alertar aí sobre julgamento de 2ADI, referente aí ali de responsabilidade fiscal, e que agora, de fato, né, foram publicados os acordos, agora, em setembro de 2020. Então, ó, artigo 9º, parágrafo 3º, inconstitucional. Artigo 12, parágrafo 2º, que trata da regra de ouro, interpretação conforme. Artigo 23, tá valendo, caput. Parágrafo 1º e 2º, não estão mais valendo, né, inconstitucional. Caput do 56, inconstitucional, caput do 57, também inconstitucional, perfeito? Então, pessoal, atualiza aí a lei de responsabilidade fiscal, e eu vou só pedir aqui uma força, né, pra me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Professor Alexandre Teixima. Meu Instagram é Prof. Alexandre Teixima, tá bom? Então, um abraço e bons estudos! Tchau, 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 tchau.